Voltamos Brasil e agora nessa mesa agora super gostosa que eu quero mandar muitos beijos Maria Helena da empadaria da vovó a gente mandou a mesa pra gente não pode estar aqui mas gentilmente nos cedeu empadas deliciosas pra vocês viu gente empadas bolo de laranja bolo de banana tem esses biscoitinhos tem essa casquinha de laranja aqui pra todos vocês O EV sabe mas assim que chega o microfone aqui o EV fala deixa eu falar é o seguinte fica ali fica no centro da cidade no Largo do Aruxa mas funciona durante o dia você come no Largo do Aruxa toda semana na empadaria da vovó ah bom que susto eu amo amo eu sou apaixonado você falou que come no Largo do Aruxa todo dia há anos então eu não sabia Ah legal Maria Helena é bem bacana então pra vocês sigam aí ó empadaria da vovó tá o telefone tá o endereço aqui das redes sociais podem seguir no É muito bom vamos esperar enquanto é uma fofoca por favor vem a pessoa tá comendo peraí vamos lá gente a gente tava falando do Lucas sabe o que que acontece o Lucas o Lucas Jagger sim ele tem um canal no YouTube que está bombado o canal dele os jovens amam ele conta piada ele brinca ele dá risada de tudo ele é debochado ele tem atitude ele tem estilo no Netflix tem uma um seriado no canal do YouTube também ele entra pega o link do canal e do 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 seriado é e dá a versão dele ele faz como vídeos de react né é muito bom é bem engraçado é bem engraçado e falaram muito também ele foi é qual foi a palavra descabelado né na verdade ele foi eleito no Rock in Rio como mais descabelado e ele usa a unha pintada de preto e daí uma turma tava pegando no pé dele que ele porque que ele anda descabelado desarrumado é o estilo dele agora é o estilo é o estilo é o estilo aí começaram a escrever os haters começaram também é muito descabelado é que hoje tá de chapéu é aí começaram a escrever que ele era gay porque ele pintava a unha daí ele já foi nas redes sociais dele e falou gente hello recebeu ele mora em Nova York já há algum tempo e ele escreveu todos os meus amigos a maioria dos meus amigos pinta a unha e não tem nada a ver entendeu ele é de uma outra geração também né outra cabeça né outra cabeça é outra 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 história história não sei amada confesso mas eu vou te confessar que não adianta negar a boca dele é um Mick Jagger todinho não é a Bruna Marquezine é a Bruna Marquezine que louca eu que manda e eu perturbada eu que mandei a foto é perturbada não sabendo quem não que graça eu gosto dele a Gimenez fala assim que ele é um sonho de filho segue ó ele é uma ele é uma paixão ele é muito muito doce eu peguei um voo uma vez indo pro rio eu tava indo gravar algum quadro do big brother ela pegou avião comigo ela foi uma graça comigo e ele super gentil assim mas é aquela coisa de jovem né grudado no celular e pronto disse que ele é muito educado muito foi gentil a gente fala da programação no final de semana que tá fantástica que tá bem legal e vem muita coisa por aí agora final de ano os nossos especiais de Natal e Ano Novo então olha estamos preparando uma programação de final de ano com muitos especiais com muitas coisas legais e também gente os filmes de final de semana do fim de cuis estão maravilhosos a gente já começa com porque outubro e ao mês da criança com quero ser grande com tom hanks remasterizado também hd vamos ver um trechinho desse filme ele queria atingir a maioridade como se tudo pudesse resolver todos os seus problemas eu quero ser grande quero ser grande com tom hanks elizabeth perkins robert loja e marc balu quero ser grande na sexta nobre às 11 da noite então foi um dos primeiros filmes dele um dos primeiros grandes sucessos dele né maravilhoso e e e tom hanks né gente não precisa falar mais nada e porque outubro também nani venanço é um mês importante também para algumas amigas minhas porque o mês das bruxas e a gente vai estar passando é a gente vai estar passando hoje a gente passou o primeiro halloween né e ainda com jemily curtis aí o terror continua vamos ver ela escapou de michael myers mas ainda corre perigo além de ter uma grande revelação halloween 2 o pesadelo continua no cine alta tensão sexta a partir da meia-noite meire sábado é meire gente eu tô nossa gente não tem que falar é a ex esposa dele olha isso joão borges e ver sobre o mundo de meire ao vivo prazer nani venanço mas olha e ver sobre o e ver sobre o e ver sobre o e ver sobre o o sábado o sábado o sábado é muito especial para todo o país porque o dia de nossa senhora aparecida então meire você tá pagando a pensão para ela ainda não ela casou de boca só para saber o que você lembrou agora me chamando de meire e aí né gente então o que acontece gente sábado é 12 de outubro dia de nossa senhora aparecida e muito especial esse 12 de outubro para nós porque eu vim aqui com essa camisa da baía porque amanhã vai ser santificada a maior santa desse país que a irmã Dulce o anjo brasileiro da baía então vai essa minha homenagem aos baianos a essa terra maravilhosa e a esse anjo de luz que o papa francisco escolheu 12 de outubro para todas as santificações de amanhã a primeira a primeira flama que vai que tá lá no vaticano é a dela justamente porque é 12 de outubro dia de nossa senhora aparecida então amanhã a gente vai passar com franco nero um elenco maravilhoso maria ea família sagrada como é que foi a paquera antes como é que foi o namoro dela com josé como é que ela enfrentou aquilo como mulher então a gente vai passar amanhã no cine top vamos ver um grande amor que desafiou as tradições abraçando um divino mistério foi escolhida por deus foi isso que a voz me disse ela enfrentou a tudo ea todos por ser a escolhida e com o apoio do seu amado formando assim maria ea família sagrada que linda você conquistou meu coração gente semana passada gente semana passada nós passamos a rede tv nós passamos a banda com a sessão matinei com christopher e domingo agora a gente vai ficar com superman 2 na sessão matinei mas maria não teve superman melhor que ele o vilão lex lutor é libertado e promete acabar com o planeta e só ele pode impedir em superman 2 a aventura continua na sessão matinei domingo às três da tarde adoro os efeitos demais e a gente encerra com a cidadela dos robsons que você vê que olha o poder desse filme até a minha voz fica mais forte dentro do estúdio então estou sentindo a criptonita e aí a gente vai ter a cidadela dos robsons ter perdidos no espaço então a gente teve o primeiro filme que era eles perdidos como robson cruzoé numa ilha lá eles montam a cidade deles vamos ver esse filme foi um sucesso de bilheteria após um terrível ao naufrágio toda a família robson sobrevive confinados em uma ilha onde terão que lutar pela sobrevivência ali constroem a cidadela dos robsons com james macarthur dora de maguaia john mills e tommy kirk é tão maravilhoso eu não mereço isso a cidadela dos robsons em sucessos do cinema domingo às 20 duas e 15 tá linda demais a imagem tá linda demais é só ligar a tv bem é fácil é só assistir ligar a televisão outra novidade bacana é que eu não posso precisar quando exatamente porque isso tem a ver com o departamento técnico e a gente as pessoas não entendem a gente nem às vezes conhece quem faz isso mas a gente já assinou com a vivo e a gente passa a estar na vivo fibra ainda esse mês que é uma das maiores com certeza tvs a cabo do país bacana hein que bom e dia 31 a gente vai fazer o especial também halloween aqui na tarde show né olha que show tradição é tradição bem a gente não pode perder não dá tempo vamos lá deixa eu ver agora com uma empadinha vai dar ali da vovó e você me conta uma babada vamos lá uma saideira vai o Pedro Scooby né falaram 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 tanto da Anitta ele nos bastidores do Rock in Rio ele já estava atracado numa modelo entendeu ele não perdeu tempo então estão falando que ele é gay estão falando isso estão falando aquilo ele já apareceu no Rock in Rio nos bastidores atarracado numa modelo e ele não perdeu tempo é isso aí Pedro Scooby beijo pra que te quero é importante dizer eu sei que quando o Scooby estava lá aos beijos com uma modelo a Anitta estava de playback no palco verdade mas daí ela deixou bem claro que ela dança é muito pesada e ela disse que são vocais de apoio porém gente a Ivete Sangalo precisou de vocais de apoio? meu bem não compara deixa cada uma no seu estilo rede social rede social de César Oficial ou de César Collection dever sobrar o TV dever sobrar o profissional assuntos profissionais que tem vários cursos que ele ministra arroba sugarltda sugar ltda e aqui a gente fecha negócios entendeu? acerto Dani Venancio Oficial gente obrigada pelo carinho gratidão meninos vocês aí mais um ao e telefone pra shows oitenta trinta e um treze meia meia obrigada viu vou embora mas só com vocês cantando rede social arroba mais um ao e mais um ao e gratidão hein pra você que tem caso um final de semana maravilhoso viu beijo no coração três vezes pra vocês que vocês desejam pra gente tá um abraço aí Danilo Ramos Vini Sorriso compositora da nossa música de trabalho hashtag já falei queria agradecer também nossa amiga Kelly Kelly Alves assessorinha que deu essa força pra gente tá aqui hoje nossa amiga Nani aí muito obrigado pelo carinho Marcos Souza Marcos Souza também aí compositora da nossa música Obrigado sente o samba quente que é muito legal é super pra frente é bem genial balo como esse só quem vai curtir quem não se machuca quando deixa cair por isso vem vem vale na nossa esse balanço tira qualquer nota fossa ele é um barato e ela pesada esse é o famoso 16 toneladas 16 toneladas 16 toneladas